A atualização 22.30 do Fortnite tá chegando em breve E a atualização 22.30 é a atualização de meio de temporada Ou seja, já passamos o meio da temporada do Fortnite Pestando assim apenas a 22.40 e a 22.50 As últimas duas atualizações dessa temporada do Fortnite Bem, essa próxima atualização tá bem interessante, temos muita novidade sobre ela Quer saber tudo sobre a atualização 22.30? Vem comigo que eu vou te contar antes da hora Primeiro, que a atualização 22.30 vai trazer algumas coisas interessantes, mas vai remover outras Então simplesmente o evento de Halloween vai ser removido nessa próxima atualização Então coisas como Loja de itens temática de Halloween vai acabar Então se você quer pegar algum item de Halloween na loja de itens, pegue logo Você pode pegar aí itens com cor de seu leôncio claramente, tá bom? Skins temáticas de Halloween também vão tá acabando Fim dos desafios aí de Halloween Então se você tem recompensas grátis de Halloween pra tá coletando colete lá as suas recompensas grátis Fim do ônibus de batalha temático Fim das decorações pelo mapa também, temáticas também de Halloween Então tudo relacionado ao Halloween vai tá acabando em breve Então se você não quer perder isso, já entra no jogo pra resgatar todas as suas recompensas de Halloween e tudo mais, tá bom? Eu vou sentir saudade das decorações de Halloween pelo mapa, elas deixam o mapa bem interessante Bem, essa próxima semana do Fortnite, nós vamos receber aí os desafios semanais da temporada Claro, como toda semana a gente recebe desafios semanais e são muito importantes pra galera continuar upando aquela XP Fazendo os desafios do Fortnite, completando as tarefas e pegando bastante XP Bem, ao que tudo indica, nessa próxima atualização vamos estar recebendo uma skin grátis aí pra tá coletando Que skin grátis é essa, Leoncio? Bem, a abóbora punk que tá aí pra chegar no Fortnite em breve vai tá chegando finalmente no jogo ao que tudo indica Ela e seus desafios aí de 50 níveis pra você resgatar, fazer aí todos os desafios e coletar essa recompensa grátis O que é bem estranho já que ela é um item de Halloween, né? É uma abóbora punk de cromo que não chegou durante o Halloween, mas que provavelmente tá chegando durante essa próxima atualização Então a gente já deve esperar por isso e você tem que ficar muito esperto pra coletar esse item também Fazer todos os desafios bonitinhos Bem, além dos desafios semanais e dos novos desafios pra coletar essa nova skin grátis aí Nós também vamos ter as missões do Paraíso Que são as missões que estão contando a história da temporada A gente teve algumas aí no início da temporada relacionada a Paradigma E aí ela foi contando, né? A Amy e o Jones tentando entrar em contato com a Paradigma aí Pra saber o que ela tá fazendo, qual é o plano dela e tudo mais Depois teve a segunda parte agora com os desafios do Bytes Onde revela um pouco mais do lado do Bytes E a quem ele está servindo, que é o Nada Que é um cara que é basicamente o líder de uma parte da organização da realidade final O que é bem interessante aí Então a história se desenvolveu bem no início, mas tá meio parada no Fortnite Com certeza a gente deve estar recebendo essa segunda parte da história agora em breve Bem, se você tá curtindo esse vídeo de atualização Já se inscreve aqui no canal e aperta esse like Te desafio a fazer isso sem usar as mãos pra te bater 500 mil inscritos Conta com o seu apoio, tá bom? Bem, nessa semana também Você já deve saber que os aviões tinham sido aí adiados Eram pra eles terem chegado na semana passada Mas infelizmente eles não chegaram Acontece que os aviões vão estar chegando agora no Fortnite E chegam essa semana Junto com eles, a gente vai ter dois desafios aí Que a gente tem que atravessar a fenda do Fortnite com um avião E o outro que a gente tem que pilotar ele por 2 mil metros Então os aviões vão estar voltando aí Eles vão estar nas plataformas flutuantes do mapa Que são essas que você tá vendo aqui na tela E são essas localizações que você encontra pelo mapa Na Ilha do Visitante E em outros locais também você encontra aí Vai ter um total de 4 a 5 aviões por partida Então não é muito Mas já é o suficiente pra gente causar durante as partidas do Fortnite Pode ser que a gente comece a receber alguma coisa Alguns dos indícios de evento ao vivo nessa temporada Recentemente um leaker foi a público E vazou aí algumas informações Revelando pra gente De que sim a gente vai ter um evento ao vivo nessa temporada E que vai desencadear aí A nova temporada 5 do Fortnite Segundo esse leaker A gente não vai ter um capítulo 4 agora Temporada 1 E sim uma temporada 5 Um início de temporada tudo bonitinho 12 horas de inatividade após o evento ao vivo E tudo mais Então se ele já vazou que vai ter um evento ao vivo E todo o resto até a próxima temporada Significa pra gente aí De que sim A gente pode estar recebendo alguns arquivos já Sobre esse evento ao vivo já Nesse início Pelo menos algum indício Alguma pasta instalada ali nos arquivos do jogo Ou algo do tipo E se você já quer ver muito evento ao vivo no Fortnite Vai na loja de itens do Fortnite E use o Code Seu Leônce Que é muito importante, tá bom? Conto com o seu apoio Tamo junto Obrigado a todos que apoiam o Code Seu Leônce também Bem, essa próxima atualização do Fortnite Chega no dia 1º de novembro Essa terça-feira Então a próxima atualização chega nessa terça-feira agora A 22.30 Mas pros adiantadinhos que já querem saber Quando que chegam as próximas atualizações A atualização 22.40 Deve chegar aí no dia 15 de novembro E a atualização aí 22.50 A última da temporada Chega no dia 29 de novembro Bem perto da virada de Seu Leônce O que faz bastante sentido aí A gente tem um evento ao vivo logo depois dessa atualização São 22.50, tá bom? Outro detalhe interessante sobre essa temporada E sobre essa semana de atualização aí É que essa semana a gente recebe Não só os desafios Mas como recebe a liberação Pra desbloquear a skin da mensageira Que é a skin secreta dessa temporada A gente vai ver também Alguns dos estilos extras Que tem dela lá Que a gente ainda não viu Porque ainda não foi revelado Essas recompensas Elas vão ser adicionadas agora nessa atualização Então recompensas extras Que a gente não sabe quais são Mas a mensageira E todo o conjunto dela Vão ser liberadas essa semana Pra gente fazer os desafios E coletar a skin da mensageira Pra isso com certeza Vai ter alguma coisa relacionada com a história, né? 100% ligada com a mensageira Então vão ser tipo missões da história Que talvez a gente tenha que concluir aí E desbloquear a mensageira logo em seguida A gente sabe que ela tem a ver com a realidade final A gente sabe que a realidade final tá voltando E agora a gente sabe que vai ter um evento ao vivo Então faz bastante sentido tudo isso Além de tudo isso Já no dia da atualização A gente vai receber aí O Clube Fortnite O novo Clube Fortnite E pela surpresa de ninguém Um novo Clube Fortnite É a skin do Tinta Gator Essa skin aqui Que é o chefe mítico Que tá lá na casa do tal Vekna Que a gente chama, né? Que é a casa do Vekna E ele chega como skin do Clube Fortnite Essa semana O que é bem interessante Quando será que o Vekna chega no Fortnite? Por que ele ainda não foi adicionado? É muito importante isso Tem uma casa toda referência a ele E não tem ele Será que ele vai vir depois do Halloween? Seria interessante também Pra manter a chama da série Stranger Things acesa Bem, eu tô sem perguntas no Instagram Pra responder hoje Porque eu já respondi todas as perguntas recentes Então se você quer que a sua próxima pergunta Apareça no próximo vídeo Vai lá no Instagram E manda na caixinha de perguntas lá Qualquer dúvida que você tenha sobre o Fortnite Por responder no próximo vídeo, tá bom? Arroba o senhor leão Se o meu Instagram vai tá aqui na descrição também E também no primeiro comentário fixado Lembrando que eu tô com vários códigos de skins E quadrinhos aí De skins de Homem-Aranha Zero E de envelopamentos e muito mais Que eu vou tá droppando lá no Instagram Então me segue, moleque Tu não vai perder tempo, hein? E o que você achou de toda essa novidade aí Do Fortnite e dessa atualização? Com certeza eles vão colocar mais coisas Mas isso aqui foi tudo de informação Que eu consegui reunir Então já escreve aqui nos comentários O que você achou sobre essa atualização Se inscreve aqui no canal Aperta nesse like Code Senhor Leão na loja E até a próxima! E até a próxima!